Continua a suspensão da entrada de suídeos, além de produtos e subprodutos que tenham origem na carne de porcos, no Maranhão, vindos principalmente do Piauí e Ceará, em decorrência da peste suína clássica, que é uma doença viral altamente contagiosa entre os animais. A fiscalização da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a AGED, segue intensificada na cidade de Timon, divisa com Teresina, capital do Piauí. Somente as cargas que vierem de Pernambuco, desde que venham lacradas, podem ter acesso ao Estado. Ela ainda não foi notificada no nosso Estado, esperamos que assim continue. A gente tem intensificado as fiscalizações nos postos fixos, saiu uma nova portaria determinando os corredores sanitários. Esses corredores sanitários já tinham sido colocados, a novidade é que se acrescentou mais um corredor sanitário, que é a barreira de Barão de Grajaú. Aquelas cargas, para elas entrarem por lá, elas têm que preencher alguns requisitos. A carga deve estar lacrada, isso lógico, cargas que não sejam do Piauí e do Ceará. Até agora, somente uma carga foi apreendida em Caxias, pois realizava o transporte de 100 animais que precisaram ser sacrificados. O objetivo é impedir o adoecimento das criações de porcos no Maranhão, para que este mercado não seja prejudicado ou haja consequências econômicas. A AGED lembra que não há perigo para a saúde humana. No caso de nós apreendermos uma carga de animais vindos do Piauí ou do Ceará, ou que passaram por lá e que não estavam lacrados e que não obedeceram a rota determinada pela legislação, o procedimento é esse, é o sacrifício dos animais e a destruição dos produtos e subprodutos, porque nós não podemos correr o risco de introduzir essa doença no Estado. A orientação é que os criadores não adquiram suídeus do Piauí e do Ceará no momento. Caso a determinação não seja cumprida, os criadores estão colocando em risco todas as suas criações.